Bom dia galera, bom dia amigos e seguidores do clube do Peipei, estamos aqui na porta da prefeitura de Capemirim, onde a expectativa aqui é grande, muita gente por aqui, pessoas que estão aqui, todos na ansiedade e na curiosidade de saber como que está aí a situação da prefeitura. Hoje ninguém sabe ainda quem é o prefeito, quem vai assumir a prefeitura, mas por enquanto quem está por aqui ainda no comando é o prefeito, o doutor Tiago Peçenó, mas está todos aqui tomando aquele cafezinho, todos na expectativa, todos na ansiedade para esperar quais serão os rumos de Itapeirinho. Mas até o momento nada foi decidido, só fomos vir na Câmara dos Vereadores, e na Câmara dos Vereadores está fechada a policial, tem que ter Paulo Marne aqui, jornalista Paulo Marne, na fé, na fé, na fé, viu aí? Mas foi o encontro, gente, nada é decidido ainda. Só a justiça, queremos justiça. Isso, fala aqui Paulo. Nós estamos aí, aqui em Itapeirinho, já de saco cheio dessa situação, a gente precisa que a justiça olhe para cá, a covardia que tem acontecido com o nosso povo, entendeu? Então hoje nós viemos saber se é verdade mesmo que dois mil estudantes vão ficar sem ônibus, porque paralisaram a situação sexta-feira. A gente está querendo saber no caso da Maíra, que botaram um cavalo para justificar, e a própria mãe estava lá desesperada sobre o sistema. A gente quer saber sobre a CPI do Porto, que parece que subiu só mais vinte e poucos milhões. E cadê? Não tem ninguém aqui, cadê o juiz? Cadê todo mundo? A gente precisa de socorro, a gente precisa de socorro. Vai lá, Pedro. Valeu, Paulo. Estamos juntos. E está assim, uns tomando um cafezinho, outros aguardando aqui a situação, a perfeitura, se vai abrir ou se não vai abrir. Enquanto decide se vai abrir ou não, aquele cafezinho gostou da padaria, faz bem a saúde para todos. E está aqui a situação. Bom dia, gente. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Bom dia, Maíra. Bom dia. Fala, meu jovem. Bom dia, gente. Está assim, ó. A expectativa aqui é grande. Nós, todo dia, aqui na próxima prefeitura de Primerim, e todos aguardando com muita expectativa, né, como será o transcorrer ou o decorrer do dia de hoje. Vamos chegar um pouquinho ali mais perto, para vocês verem a situação. Aparentemente, está tudo tranquilo, mas a expectativa é grande. Por parte de pessoas curiosas que estão aqui, né, no momento. Eu estou aqui na rua principal aqui, que dá acesso à prefeitura. Eu estive aqui agora pela manhã, fazendo a primeira entrevista dos dias. Estive com o coronel Gazani, que me tratou muito bem, meu amigo Gazani. Super educado, e me abraçou, falou comigo. E aparentemente está assim a situação hoje, né? Tranquilo. O pessoal da guarda municipal estaria na porta da prefeitura. Foi colocado aqui um... Deixa eu ver aqui, ó. Vou entrar aqui só assim hoje. Tem que se informar primeiro, saber como é que vai ficar a situação. E ninguém tem acesso ali à porta da prefeitura, se não passar por aqui, pelo segurança. E também ali, sobre o comando do coronel Gazani, que estaria... Estaria... No comando. É isso aí, ó. Tem que se informar antes de entrar, tá vendo só? E parte aqui da prefeitura, e também do acesso, que o próximo ano foi estar sendo bloqueado. E ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso à prefeitura, se não passar pela guarda municipal, que está aqui já de plantão, bem cedo, para dar cobertura aí ao prefeito, o Tiago Pessan, que... A gente está aqui na entrada da prefeitura. O Tiago Pessan, o prefeito foi afastado por seis votos a cinco, pelos vereadores. O... Está sendo investigado na CPI da Saúde. Então, os vereadores votaram lá por seis votos a cinco, e resolveram afastá-lo do cargo do prefeito. E nesse período de afastamento, é recomendável que ele esteja afastado, para não atrapalhar as investigações. Está sendo tranquilo por enquanto, mas a expectativa e a ansiedade que está em torno de todo o processo, é muito grande. Com imagens de Ronaldão Peipei Marinho, eu sou o Ronaldo Marinho, para o blog do Peipei. No dia em que aproveitou a municipal de Capemirim, está tendo aí dois prefeitos. Mariel Delfino Amaro, que possivelmente será empossado ainda hoje pelos vereadores, aqui na Câmara Municipal de Capemirim, e o prefeito Antuão, Tiago Pessan, que ainda insiste em permanecer no cargo, até a decisão judicial. Com imagens de Ronaldão Peipei Marinho, eu sou o Ronaldo Marinho, para o blog do Peipei. Um abraço galera, fiquem com Deus, valeu!